Olha, a gente tá bem longe do verão, tá bem longe do calor, mas o sol tá gostoso demais. Demais. Tava marcando o meu carro 21 graus agora há pouco, mas a fonte tá ligada. Se você estiver correndo, pedalando, o corpo esquenta, eu acho que dá pra molhar um pouquinho aí, viu? Olha aí a fonte interativa. Olha o arco-íris, consegue ver não? Olha o arco-íris aqui, olha. Que bonito, hein? Bom, são 128 jatos com luz de LED à noite, fica bem iluminado. O pessoal gosta bastante aqui, né? O cheiro de cloro tá um pouquinho forte agora, porque é feito o tratamento durante os intervalos, né? Então, é um cloro especial, tá? Não é cloro de limpeza. Será que tá gelada essa água? É óbvio que tá muito gelada. É, não tá muito não, viu? Eu achei que tava mais. Tá gostosa. Tem alguns jatos que estão funcionando aqui. Segunda-feira é dia de manutenção. É bem possível que eles resolvam. Toda segunda-feira fazem manutenção, então não funciona, tá? Fonte interativa de segunda-feira não funciona. Vou mostrar pra vocês ali os dias e horários. Carlos, fica onde essa fonte aí? É aqui na Praia Grande, litoral sul de São Paulo. E aí, que beleza. Na Avenida da Praia, Presidente Castelo Branco. Número 6.500. Você vai chegar aqui na Praça da Água. É o nome desse espaço aqui, chama Praça da Água. E é onde tem a fonte interativa, tá? Tem luz de LED. Bem bonito, bem legal. Bem divertido. No verão, né? No calor. É uma doideira. O pessoal fica esperando meia hora antes de começar. Até aqui os dias e horário. De terça a domingo, então segunda-feira não funciona. Então começou agora às 9 horas da manhã. Até às 10 e meia da manhã. Depois só às 16 horas, até às 17. Às 17h30, 19h30, 20h30. Fechou? Água não pode beber, por favor, hein? Que legal, né? Aqui, ó. Frente para o mar. Praia Grande, do lado ali da Oca. Que é o espaço infantil. Traga aí a criança até 12 anos. Eles podem brincar ali dentro. Ar-condicionado, bem seguro. E você pode acompanhar lá. Olha aí, que beleza. Fonte interativa. Praia Tupi, Praia Grande, São Paulo. Tupi, Praia Grande, São Paulo. É, muito bom, hein? Vou mostrar pra vocês, então, aqui a Oca. A Oca dos Índios. Então o bairro Tupi, tem o nome das ruas, tudo com o nome de tribos indígenas, tá? Tá ali a Tapajós, Caia Pós ali atrás, Tupinambás, Guaicurus, Chavantes, Aimoré. É, nosso nome de tribos indígenas, a maioria das ruas, tá? E aí, por tudo isso, aproveitaram e fizeram aqui o espaço infantil como uma Oca dos Índios. Né? Olha aí, ó. Então, espaço infantil como esse, nós estamos seis na Praia Grande, tá? Lá no canto do forte tem um que é do Castelo de Areia, que é da Fortaleza Taipu, em homenagem. No Guilhermina temos a Era Glacial, a Era do Gelo. Na aviação temos o Aviador, do Aviador. Aqui na Tupi, a Oca dos Índios. Na Oceã é o fundo do mar. E no Caiçara tem guloseimas, um cupcake gigante, tá? Vamos ver se dá pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Eu tenho um vídeo que eu mostro mais detalhes, faz tempo, tem uns dois anos, quando foi inaugurado. Olha lá, como é que é. Tá vendo? A mesa ali, ó. Tem pras crianças brincarem, montarem. É bem lúdico, né? É bem temático mesmo. Ó, tem banheiro. Tem até um cafezinho pros pais ali. Ali tem escorregador no canto, olha lá. Tá vendo? Lá de cá tem lousa interativa pra eles pintarem, em papel. Bem bacana, né? É isso aí, dá o like aí. E beleza, vamos lá. Ali tá tendo um pessoal ali, parece que é um grupo de vôlei adaptado aqui do bairro Tupi. Estão ali, ó. Já organizando o time. Ou tá acabando, porque esse pessoal chega cedo, né? Agora é nove e pouco da manhã. Certo, e amanheceu maravilhoso, gente. Deu praia. Quem? Ah, eu tô preocupado com o tempo. Tô preocupado com o clima. Tô preocupado com o frio. Ah, perdeu, viu? Olha só, quinta-feira foi top. Sexta-feira também maravilhoso. Hoje, sábado, de novo, incrível. Tá? Então, eu sempre falo. Venha, arrisque. Mesmo que não faça um clima bom, pra grande é maravilhosa. Só eu estar na praia, sair da sua região, da cidade, você já pensa, poxa, passeei, viajei. Dei um rolê diferente, né? É importante você dar essa... Senão você fica sempre no mesmo lugar, no trabalho, no mesmo ambiente, todas as semanas, né? Então, não tem que arriscar. Se não sabe o dia de amanhã, aí vamos lá. Vamos supor que tivesse a tempestade aqui na praia. Choveu no forte e tudo mais. Mas aí você não veio. Aí na segunda-feira, recebe a notícia. Lockdown. Lembra disso? Aconteceu muito com isso com as pessoas, né? As pessoas não quiseram aproveitar a coisa. Ah, vou viajar, não vou viajar, não vou passear. Aí depois veio a pandemia e fez todo mundo ficar em casa. Aí você disse, poxa, se soubesse que tinha ido, não era? Então, gente, não perca tempo. Não perca a oportunidade de viver cada instante, tá bom? Venha pra Praia Grande, que aqui é variedade de vida. Olha isso. Tudo bem que hoje tá uma coisa sensacional, né? O céu lindíssimo. Não tá ventando quase nada. Um sol muito gostoso, tá? Claro que hoje Deus caprichou mais uma vez pra quem gosta de sol, luz, vitamina D, né? Tá bom? Valeu, pessoal. Tenha um ótimo dia. Sabadão. Carlos Rios, corretor de imóveis, guia imobiliário de Praia Grande. Valeu. Olha aí, que legal. Dá o like aí, compartilhe. Tem aí um... Um ótimo final de semana pra você. Valeu. Se inscreva.